Vamos se botando na Recruzada, você tá doido? Bora pessoal, começando mais um vídeo pra vocês Estamos aqui novamente com mais uma viajada Saímos de Maringá ontem Não, por cá, ontem não, hoje Cara, fiquei desde ontem lá, cara, setado, mas estamos aqui Cheguei ontem de madrugada lá e estamos aqui, vou se botando de novo pra São Paulo Amanhã eu tô lá buscar meu bitrend, já tá quase pronto, faltam só alguns detalhes Estão trocando só a lona lá, que eu mandei colocar um negócio lá Ficou legando a lona Eles pediram, eu comprei duas mãos, a preta e a laranja, né, que é a facada original do coisa Do... a original mesmo, do caminhão A LS, o dono dela deixou comigo pra quando eu precisar Eu vou acabar comprando ela mais pra frente Vou engatar no outro caminhão, mas eu pintei ela de outra cor, né Mas é isso pessoal, eu sei que você tá gostando E pra você que tá gostando da série Vida Real no WTDS Eu sei que muitos estão gostando por causa do feedback Estão curtindo bastante Então já vai compartilhando, deixando seu like Ativando o sininho também Porque todos os dias tem vídeo no canal E também pessoal Pra você que tá aí, é novo no canal Se puder se inscrever também Dando essa força pra gente Beleza? Tô aqui se botando É que eu vou acelerar de boa aqui 100 por hora, 120 no máximo É, e hoje tamo aqui Você tá doido? Então rapaziada Tô doidinho pra chegar logo em São Paulo Pelo jeito eu só vou chegar amanhã Que tamo aqui na rodovia sentido Sorocaba E espero que não pegue a chuva também, né Tô até indo com pressa aqui, mas Não tô ansioso Só tô mesmo, né Porque eu tenho que chegar esse dia amanhã E deixar esse caminhão lá na empresa E ver minha Meu novo UB-Tren, né Setada hoje Eu não sei se eu deixo calor na preta Depois eu dou um jeito Vamos ver como é que vai ficar os dois, né Raramente Vamos ver o que vai acontecer aí Principalmente, quer dizer, né Setada hoje Deixando meu salve aí pra gurizada Eu até esqueci o nome de todo mundo, cara Eita E deixou um salve pra galera aí, cara Mais um salve pra quem mandou Eu dou um salve aí, mas esqueci, pessoal O nome lá do gorila Você tá doido, isso aqui é fora Eu tava com ele na cabeça até agora aí mesmo Não é que você vai ver, você já esqueceu Mas eu deixo um salve Aquele abraço pra galera aí Que tá curtindo muito Pra galera que é meu fã Também Sou outro fã de todos também Eu sou uma pessoa normal, entendeu Todo mundo é uma pessoa normal Somos todos iguais, né Mas isso é bom Tem algum fã na... Nessa vida, cara É muito bom Isso quer dizer que você Tá fazendo o melhor pra eles E também Você tá sendo reconhecido Entendeu? Você tá fazendo bem Né? E você tá doido Cheguei em São Paulo logo Por hoje Eu vou pousar só amanhã lá no... Hoje é noite lá no posto De São Paulo Pegar ali a... Serra... Serra do Cafézal Ixi, talvez eu esqueci ele aqui Ah, a seta Você tá doido Serra do Cafézal, né Ai, tão ruim andar assim Cara, eu vou dar uma diminuída nessa velocidade Que tá muito alto Não gosto de andar muito não Vou andar até mais ou menos aqui Senão eu vou acabar batendo E é ruim pra mim Tá ruim, cara Tá ruim, né Sorocaba aqui Salve pra galera de Sorocaba Tamo junto Galera que mora aqui Tem uns inscritos que moram em Sorocaba Salve pra vocês aí Todo o estado de São Paulo Que mora no estado de São Paulo aí Ai, ai Você tá doido Tô no soninho Que você não imagina A sonda é canseira, né Canseira Isso é normal Isso é normal Fazer o que, né Setada a olho Vai vendo E se bora Chega na seda que eu vou fazer daqui a pouco Quando a bota tá botando Vai vendo É, gurizada Eu não gosto de Tá viajando a noite e gravar a noite, cara Muito perigoso às vezes, né Estamos aí bem devagarzinho 75 horas Uma cidade média aí, né Então tô tranquilo Chegando aqui já em São Paulo E... Exibitou muito perigoso, cara Na serra do Cafézal Entendeu? Aí, tipo, assim Eu sempre Fico Os olhos, assim Bem atento Qualquer coisa, cara Fiquei aqui Bem perigoso Mas Mais perigosos aí 116 101 Pra mim são tudo a mesma coisa Falar a verdade Só muda as rotas, hein Então Não muda nada aqui as coisas Recebitei curso Aí eu vou dormir aqui no posto De manhã De manhã já vai ter entreguei a carga, né Pelo jeito e... E de tarde... Mais tarde eu vou... Vou pegar a carreta Recebi mensagem já Que já tá pronto Agora só falta ela buscar de manhã De manhã Mandei arquear ela Mandei arquear mais Não tava nada não Você tá doido Aí ia ficar top, hein Vai ficar filé do boi Você tá doido Vamos embora, família Até amanhã, então E bora ver o que vai acontecer Porque vai ser a surpresa do dia Vai vendo Você tá doido Bom dia, guiazada Você tá doido Olha Todavia era de ET Vou sair até lá Você lá embaixo, né Pela verdade É Bora chegando ali Pra não descarregar, hein Descarregar mais uma Fazer mensagem de entrega Mais carregamento Perfeito Você tá doido Ai Meu Deus do céu Preciso comprar um scanner Você tá doido Acostumei tanto Dirigir o scanner Lá do Da Fontanela, cara Que Sei lá É uma diferença De tanta, né Cara Uma diferença, né É diferente É uma coisa Diferenciada Vamos parar aqui Chegando Vai vendo Você tá doido Buscando as a carreta Funcionar aqui Já era Pessoal Desligar aqui o caminhão Daqui a pouco Eu voltei, hein Enquanto ele vai descarregando Eu vou lá conversar Com o cara da carreta, né Que senão O homem Vou ligar pro dono Buscar a vinha LS Ou Ele vai deixar comigo Depois Vou lá ver o que vai fazer Não sei se ele vai Precisar dela Por causa que ele tá viajando No truquinho Eu vou ver o que eu faço E compro ela depois Você tá doido Tamo junto, família É nóis Daqui a pouco Nós voltemos Tá aí, gurizada Minha nova carreta Nossa senhora Tô bem cansado, viu Minha nova carreta aí Já peguei Deu tudo certo Graças a Deus Arqueei E ela ficou muito bonita E cara Show de bola Bom trabalho Setador Ficou perfeito Do jeito que eu queria E tá aí, né Com o RB Caminhões Onde que Eu compro As lonas E também É A compra do Dos caminhões, né Ele tem O dono desse O dono que era O ex-dono desse caminhão Ele vende bastante caminhão Entendeu E tipo assim Ele agora tá comprando Um ateguinho Pra ele tá Ele comprou um atego Pra ele tá trabalhando Na região Onde que ele mora Porque os outros caminhões É tudo à venda Tipo assim Esse caminhão Ele trabalhava nele Com Conjunto Com aquela Como que fala Tinha esse conjunto Com esse conjunto E também Com aquele Que é aquele Ainda bem que eu tive Que mandar tirar o lameiro Por causa que não ia Tá certo Deu certo ali Então Deu tudo certo Pra quem lembra Aquele lameiro pequenininho Era dela Quando era Aquele lameiro É menorzinho ali Que tá aqui Na frente No No eixo O eixo aqui do meio Ele Ele é o de trás Aí eu passei pra frente Aí eu coloquei Eu mandei aquele grandão Que tava na LS Pra cá Fiz uma barborese Não, fiz uma Os paranau Muito louco ali Pra não ficar muito feio ali Então Quem sabe Eu coloco até no cavalinho Pra ficar bem bonitinho Né pessoal Então pessoal Se você gostou Já deixa seu like Porque Né Já temos carga pra pegar Pra ir pra Pra Goiânia ali Já acabei de receber ali Um e-mail pelo celular E já temos carga Pra ir pra Goiânia E Quem tiver lá Só dá uma alô pra nós Você tá doido Tamo junto família É nóis Fica até o próximo vídeo Valeu Não deixa Esquecer De deixar o like Se inscrever no canal Seguir nós nas redes sociais No Instagram Na página do Facebook Na Twitch Segue nós lá E também E É Compartilha Tamo junto família É nóis Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Obrigado.